A CRIANÇA A CRIANÇA A CRIANÇA A CRIANÇA Ora bem, se nós formos ver as crianças, tivemos com um grupo de crianças, colocamos uma música, agora dançam! Elas começam todos a saltar, de um lado para o outro, ou não estão preocupados se estão a fazer bonito, ou se estão a fazer feio, simplesmente deixam-se ir. Porquê? Porque estão a viver o presente, estão a aproveitar aquele momento e estão ali, a 100%. Só que depois nós crescemos, tornamos homens, mulheres, adultos e a nossa mente começa aqui a funcionar muito mais do que a parte espiritual, muito mais do que o coração. Então, começa a mente a funcionar, começa o julgamento de nós próprios, em relação ao outro também, mas muito de nós próprios, começa logo a comparação e isso vai-nos logo fazer fechar, porque eu começo a dançar. Até estou a gostar de ver, mas olho para o lado, vejo que há uma mulher, uma mulher, uma colega, que se calhar está com um movimento que eu acho que é mais bonito do que o meu, a mente começa logo, é super nossa inimiga, começa logo. Ela dança melhor do que tu, o movimento dela é mais bonito do que o teu, então começamos logo a boicotar o que estamos a fazer. E começamos a pensar, eu se calhar, afinal, achava que tinha jeito, mas se calhar não tenho tanto jeito. Se calhar achava que ia gostar, mas se calhar até nem gosto tanto. E são mesmo questões de boicote a nós próprios, é mesmo medos, são medos que estão ali escondidos, são julgamentos que fazemos a nós próprias que não deveríamos fazer. De certa maneira, não nos estamos a respeitar, porque se nós esquecêssemos isso, se pensássemos, ok, eu estou a ouvir a música, ou mesmo o silêncio, e estou simplesmente a deixar-me ir, a deixar fluir, está tudo bem, não estamos preocupadas com o que é que o corpo está a fazer, se está para a direita, se está para a esquerda, e agora está para a direita, mas tem muito a ver com a nossa mente, a nossa mente é o nosso maior inimigo. Nós temos que aprender, ok, ela está aqui, está a falar, mas a não valorizar. Se não vai fazer bem, se não é positivo, não adianta, porque se não, depois eu vou achar que não é assim para dançar, vou deixar de dançar, não vou se calhar experimentar outras coisas que até gostaria, porque tenho medo, e o medo não ajuda a nada, porque toda a gente se movimenta, toda a gente gosta de movimentar, só que lá está, é o medo, o medo acho que é mesmo o nosso maior inimigo. tchau, Tchau, tchau.